Olá, olá pessoal! Gato Malaico mais uma vez na casa! Hoje trago o... MIGUEL CARREIRA! MIGUEL CARREIRA! O MIGUEL CARREIRA foi um dos convidados deste grande concurso da RTPU, o La Bomba, La Banda! Um concurso que pegou em vários jovens e, após uma seleção muito cuidada, formaram uma banda. Que é, portanto, daí o nome, La Banda. Vamos ver. Portanto, eles no final do concurso fizeram um concerto no Campo Pequeno. Foi transmitido em direct. Aqui está a MIGUEL CARREIRA. Faça um barulho para a Tatiana. Muito obrigada. Anda cá, anda cá, dá-me um abraço. Faça um barulho! Porquê é que eu decidi trazer este vídeo hoje? Porque o MIGUEL CARREIRA fez uma coisa espantosa. Trouxe uma guitarra mágica. Uma guitarra ao estilo do Aladino. Vamos já ver. Vamos cantar contigo. Eu acho que a Tatiana tem um futuro brilhante para lá de frente. É muito bonita. É muito bonita, portanto, tudo a dar apoio aqui à Tatiana, que eu acho que ela merece. Obrigado, obrigada. Muito obrigado. Grande Mica Carreira aqui na casa. MIGUEL CARREIRA, me faça um barulho! Faça um barulho ao MIGUEL CARREIRA, que ele vai já sacar da sua guitarra mágica. Mas como é que é que é pequeno? Está tudo aí ou não? Como é que é? Como é que é? Eu desde já queria agradecer à RTP pelo convite. Ah, sim. Agradecer à produção do La Banda. La Banda? Que eu acho que eles estão a fazer um trabalho maravilhoso. Eu acho que é muito bom sentir todo este apoio à música portuguesa. Vamos apoiar a música portuguesa. Portanto, um grande, grande, grande abraço. Estes grandes artistas com guitarras mágicas. Já vamos ver a guitarra. Como é que está o lado esquerdo hoje? Como é que é? O lado esquerdo. O lado esquerdo hoje está um pouco... Uh, está forte. Para o lado direito. Para o lado direito. Está forte. Para o lado direito está forte. Então esta próxima canção é para mim uma das canções mais... MIGUEL CARREIRA, GANDA STILLE. Olha só. Ali olhar para a guitarra, agalar a guitarra. Mais bonitas que eu escrevi até hoje. E fala na canção mais bonita que já escreveu até hoje. Então, aí, encaixou-lhe o microfone. Lá está ele. Grande estilo agora. Oi, oi. Olha o tiquezinho no pé. Então, o que é aquilo? Tem uma osga no pé. O que é que se passa ali? Oi, 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 oi. Às vezes acontece, não é? Às vezes acontece. Uma canção que eu escrevi para a minha filha. Uma canção que eu escrevi para a minha filha. O teu lugar. Portanto, gostava de nos ver a todos aí com essas mãos e no ar. Pode ser? Curtam só. O estilo aqui, agarrar a guitarra. A guitarra é bonita, sim senhora. Uma bela guitarra. E cá está ele. Prepara-se ali. Posiciona a sua mão direita ali. Vai fazer um ganda dedilhado. Miquel Carreira vai mostrar aqui os seus dotes de guitarrista. Curtam só. Posiciona-se. Ali está. Faz um grande arré. Ali um acorde. Eu aqui comecei logo a desconfiar. Porque ele estava a olhar muito para a mão esquerda. Estava assim desconfiado. Deixa-me cá olhar aqui para o acorde. A ver se não me vou enganar. Cá está. Agora olha para trás. E é aqui que começa a magia desta guitarra. Vejam só. Eu quando vi isto nem queria acreditar. Este gajo estava em direto. Horário nobre. Domingo à noite. Armado em estiloso. Aqui a querer tocar a guitarra. E depois a guitarra começa a tocar sozinha. Vamos andar mais para trás um bocadinho. Olha ele ali a mirar o acorde. Com um olhar lancinante. Cá está. Não me vou enganar. Depois. Espera aí. Espera aí. Oi. Ai. E aí está a começar a tocar sozinha. Isto é maravilhoso. Deve ser. Epá. E eu fiquei até na dúvida. Sei este gajo que está aqui atrás. Que está a tocar. Ou não. Eu acho que não. Porque. Epá. Este gajo é o baixo. Depois está aqui ao lado direito. Está o gajo da guitarra. O gajo das teclas. E o baterista. Mas isto é um som de guitarra acústica. E o gajo parece ter uma guitarra elétrica. O gajo tem uma guitarra elétrica. Isto não é o outro gajo que está ali a tocar mais uma vez. Gajo está. A guitarra mágica. E ele ali a ver. Parece que estava a ajeitar o. A cueca de fio dental. Olha ele. Ali. Oi. E agora. Passa atrás da oranha. Vamos lá começar a tocar. Isto depois como se não bastasse. O gajo começa a cantar. E parece o Shrek a cantar. Num dia. Que estava com um refluxo gástrico. Vamos ouvir. Aqui. Está assim. Fora Thomas. Agora vai agravar. A situação vai-se agravar. É só um amor mais profundo que na vida encontrei. Agora que tu estás e eu só sei. Agora que tu estás e eu só sei. Que esta merda pá. Uma guitarra mágica. E depois. Isto parece que alguém. Viu. Isto vai correr muito a mal. O gajo não está. O gajo não está a apanhar o tom da música. Deve ser por não estar a tocar. A guitarra começou a tocar sozinho. E o homem começou-se a atrapalhar. Então alguém deve ter metido play. Aqui numa cassete. E começou a entrar uma segunda voz. Uma voz assim mais fininha. Mas em tom. Estava gravada. Vamos ouvir. Olha agora. Prestem atenção. E o dedelhado dele. O gajo tem um dedelhado só com um dedo. Isto é imitar o Mark Noffler. Vocês vão ver. Prestem atenção. Escutem o que eu estou a dizer. Vocês vão ver vídeos do Mark Noffler a tocar a guitarra. E vão ver que ele também é polegar e indicador. Portanto, ele viu muitos vídeos do Mark Noffler. E então. Pai, eu vou ser como o Mark Noffler. Vejam só este dedelhado. Aquela corda, se fosse um clitóris. Era espetacular. Olha, já entrou a segunda voz. Quem é que está a fazer aquela voz? Mas está afinada. Foi o que salvou. Aquele agora vai atrás da outra. Da segunda voz. Assim fininha. Quem é que é o gajo que está lá atrás na bateria? Meteu um dedo de alho no cu? Que é para fazer esta voz fininha? Afinada? É pá, tenham vergonha de passar isto na televisão. Estão lá os miúdos. Que sonham a vir a ser profissionais da música. E fazem uma vergonha destas, pá. Ó pá, sério. Ó Miquel. Vá. Leva lá a guitarra mágica para o teu pai. E cantem aquela música. E hoje a cantar. Naquela canção. Fiquem, bye.